Que curioso, quer saber se o papai tem uma sede, se tem chance porque tem muito interesse, antes que eu responda a sua pergunta, vai virar de costa. Que curioso, quer saber se eu tô solteiro ou se eu tô namorando, depende, depende de quem tá me perguntando, depende, depende de quem tá me perguntando, depende, depende de quem tá me perguntando. Quer saber se eu tô solteiro ou se eu tô namorando, depende, depende de quem tá me perguntando, depende de quem tá me perguntando. E quer saber se o papai tem uma sede, se tem chance porque tem muito interesse, antes que eu responda a sua pergunta, vai virar de costa pra eu avaliar sua pergunta. E quer saber se eu tô solteiro ou se eu tô namorando, depende, depende de quem tá me perguntando, depende, depende de quem tá me perguntando. Dessa vez eu tô solteiro ou se eu tô namorando, depende, depende, depende de quem tá me perguntando. DJ, DJ, DJ Guga, Zé Felipe, que safadão. Tá me perguntando. Tchau, 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 tchau. O grito das embaixador Seis horas da manhã Saindo aqui de casa Pro povo cê fala não vou Pra mim você segue no cara Me chama de safado, de cachorro e pegador Mas em quatro paredes o meu fogo é seu amor Pra mim manda mensagem pros outros diz que acabou Quebrando o protocolo de quem diz que isso não Eu sei que cê sofre Eu sei que cê sofre É o perfil, é visita, frequente, vendo meus stories Eu sei que cê sofre Eu sei que cê sofre Cê me chama na rua de lixo e na cama de love Eu sei que cê sofre Meu perfil é visita pra cliente vendo meus stories Eu sei que cê sofre Eu sei que cê sofre Eu sei que cê sofre Cê me chama na rua de lixo e na cama de love Joga a mãozinha pra cima e bate na palma da mão Sigam no Instagram Up e baixo Oficial Seis horas da manhã Saindo aqui de casa Pro povo cê fala não vou Pra mim você pede não para Me chama de sapato de cachorro e pegador Me chama de sapato de cachorro e pegador Me chama na rua de lixo e pegador Me chama na rua de lixo e na cama de love Eu sei que cê sofre Eu sei que cê sofre Me chama na rua de lixo e na cama de love Me chama de sapato de cachorro e pegador Mas em quatro paredes eu sou seu embaixador Gustavo Lima Solta o som aí Tchê está na original do Tocantins Sigam no Instagram Up e baixo Oficial Tem um outro navio te ligando Eu já vi que você tá recusando Mais uma ligação de ex-mergência É caso de cama, carência e urgência Aqui quem tá falando é teu egida Que tá se afogando na bebida Atende, amor Eu quero ouvir seu alô Atende aí, bebezinha Alô, bebezinha O ex que tu ama, que tu gosta, tá na linha Querendo chupar outra vez sua linguinha Chama Atende aí, bebezinha Alô, bebezinha Atenção de ex-mergência Up e baixo Oficial Aqui quem tá falando é seu ex-mergência Que tá se afogando na bebida Atende, amor Eu quero ouvir seu alô Atende aí, bebezinha Alô, bebezinha O ex que tu gosta, que tu ama, tá na linha Querendo chupar outra vez sua linguinha Facilha sensação Atenção de ex-mergência Alô, bebezinha Atenção de ex-mergência Atenção de ex-mergência Atenção de ex-mergência É j-style Eita, tá, gostou? Vai jogando lentamente Troca essa bala com fita, fica pra gente Sigam no Instagram, hubbaixo oficial Tu senta, tu senta, tu senta com carinho Tu senta, tu senta, tu senta gostosinho Vou te colocando, vou te colocando Vou te colocando na piroca, vai sentando É a taxada, é o índio É pra bater no paredão Arroba meu finate Já subiu pra mente, tá querendo levantar Dumbbaixo, hubbaixo oficial Eita, tá, gostou? Vai jogando lentamente Troca essa bala com fita, fica pra gente A bala do meu corpo já subiu pra minha mente A bala do meu corpo já subiu pra minha mente Eu só contei, de repente, eu te contei, de repente Fica com seu carinho na sua boca carente Eu só contei, de repente, eu te contei, de repente Fica com seu carinho na sua boca carente Tu senta, tu senta, tu senta com carinho Tu senta, tu senta, tu senta gostosinho Vou te colocando, vou te colocando Vou te colocando na piroca, vai sentando É a taxada, é o índio É pra bater no paredão Galera do Som Automotivo O seu canal de música no YouTube Bárbara Labris lança brava Mas isso é uma cachorra Som do Som É DJ Style original do Tocantins Menina debochada Pronta pro combate Menina debochada Siga no Instagram Balança o peito, troca a fuga, seu cabelo não bate na bunda Minha mão bate, 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 bate Minha mão bate, 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 bate Minha mão bate Mas isso é uma cachorra com bala na labra Menina debochada, pronta pro combate Menina debochada, pronta pro combate Seu cabelo não bate na bunda Minha mão bate, 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 bate Minha mão bate, 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 bate Minha mão bate Vou pra ser cobiçada, ela faz coisas absurda Pra ser cobiçada, ela faz coisas absurda E teu cabelo não bate na bunda Minha mão bate Chama no piseiro do papai One, two, three, and... Solta o som aí, BJ, Estalho e Geraldo, Tocantins Camilo Siga no Instagram, dubbaixo, oficial O lado da cama que tava quentinho tá se congelando Olho pra tela e aquela sua foto tá me torturando Todos dizem que é bandido, não aceito, isso é mentira Sabem que eu não duvido Eu não duvido Eu não quero asas pra voar pra outro lugar Eu sei que vou envelhecer contigo Só me diz por quê Mudou até de nome, responde, bebê Só me diz por quê E mente não disfarça Sente a minha falta Só me diz por quê Mudou até de nome, responde, bebê Só me diz por quê E mente não disfarça Sente a minha falta, bebê Fica, bebê, que eu te dou meu tesouro Não como, não bebo sem você, eu morro Eu fico doente e até tomo soro Me liga que eu já vou pra ir, não demoro Volta pra casa, esquece o cartório O perdão aceita, tua boca eu devoro Tudo que eu te dou vale mais do que ouro Ou aceita, bebê, porque se não eu choro Sim, responde que tá louca de vontade Sim, que a cama tá morrendo de saudade Sim, me ama o que eu sou e não o que eu tenho Hoje tá comigo, amanhã perde um tempo e se perde no vento Só me diz por quê Mudou até de nome, responde, bebê Só me diz por quê E mente não disfarça Sente a minha falta, me diz por quê Mudou até de nome, responde, bebê Só me diz por quê E mente não disfarça Sente a minha falta, bebê Eu sei que se a boca sua Pede pra beijar a minha Sua boca se desce, eu me persegue Norte e dia Eu sei que se a boca sua Pede pra beijar a minha Uma vida sem teu beijo Tamb baixo, oficial Só me diz por quê Mudou até de nome, responde, bebê Só me diz por quê E mente não disfarça Sente a minha falta, me diz por quê Mudou até de nome, responde, bebê Só me diz por quê E mente não disfarça Sente a minha falta, bebê Me diz por quê Por que não me responde O embaixado Só o teu cantor favorito, bebê Siga-me no Instagram Up e baixo E baixo oficial Me encontrá-se a Marte Disfruto acariciar E comér-te a mim Es escalofriante Merte de frente Sou tu, sou a MPJ Estalho e Geraldo Tocachê Daria cualquier cosa Por tan primorosa Por estar sempre aqui E entre todas essas coisas Dejame querer E entregá-te a mim Não te falharé Contigo eu quero envejecer Quero darte um beso Perder contigo o meu tempo Guardar-te os secretos Cuidar-te os momentos Abre-se a Marte Siga-me no Instagram Up e baixo E baixo oficial Tu loucuras, mi ciencia Uuuhu Uuhu Eu quero te dar um abraço, eu quero te dar um abraço, eu quero te dar um abraço, guardar tus secretos, cuidar tus momentos, abraçarte, esperarte, adorarte, tenerte paciencia, tu locura es mi ciencia, quiero darte um abraço, perder contigo um tempo, guardar tus secretos, cuidar tus momentos, abraçarte, esperarte, adorarte, tenerte paciencia, tu locura es mi ciencia, oh 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 Sigam no Instagram, tabbaixo, oficial. Ela me ligou desesperada, dizendo que já tem mais de um mês que tá atrasada, que hoje acordou enjoada. Vem, 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 não chora, isso é motivo pra sorrir. Fui homem pra fazer, também sou pra assumir, sei que sou novo, sou curto, mas troco tudo isso pelo amor de uma família. Se confirmar, boto meu paredão na vida. É o que está aí. Faz um teste de forma chai, bebê, vida é positiva, eu faço com você, nem precisa de DNA, garanto que amor não vai voltar. Faz um teste de forma chai, bebê, vida é positiva, eu faço com você, nem precisa de DNA, covarde eu seria se eu mandasse você a botar. Nós embaixadores! Sigam no Instagram, tabbaixo, tabbaixo, oficial. E não chora. Isso é motivo pra sorrir, fui homem pra fazer, também sou pra assumir, sei que sou novo, sou curtidor, mas troco tudo isso pelo amor de uma família. Se confirmar, boto meu paredão na vida. É o que está aí. É o que está aí, vai, vai! Faz um teste de forma chai, bebê, vida é positiva, eu faço com você, nem precisa de DNA. Garanto que amor não vai voltar. Aqui, ó! E faz um teste de forma chai, bebê, vida é positiva, eu faço com você, nem precisa de DNA. Garanto que amor não vai voltar. Garanto que amor não vai voltar, bebê, faz um teste de forma chai, bebê, vida é positiva, eu faço com você, nem precisa de DNA. E hoje, ó! Vou embora, bebê, vida é positiva, eu faço com você, nem precisa de DNA. Se a gente tem que mudar, se a gente tem que mudar, se você é mortal. Solta o som aí, DJ Style, original do Tocantins Sigam no Instagram, dubbaixo, oficial Hoje eu vou dar uma sentadinha na minha vida De novo, hoje eu vou dar uma sentadinha na minha vida De novo, vou jogando uma jaca nele E rebolar bem dançoso Vou jogando a bunda nele E rebolar bem dançoso Vou jogando a bunda nele Vou jogando a bunda nele Sentando no macetinho Vou jogando a bunda nele Sentando no macetinho Sentando no macetinho Sentando no macetinho Ligou pra mim falando que tá com saudade Ligou pra mim falando que tá com saudade Do meu beijo, da sentada Foi do meu beijo, da sentada e da minha sacanagem Foi do beijo, da minha sentada e da minha sacanagem Foi do beijo, da minha sentada e da minha sacanagem Up baixo oficial Ele me ligou falando que tá com saudade Ele me ligou falando que tá com saudade Da sentada, do beijo, da sacanagem Da sentada, do beijo, vai E da sacanagem, da sentada, do beijo Então vai, me dá sacanagem Vai colocando em mim Vai soltando em mim Então vai, vai colocando em mim Vai soltando em mim Hoje eu vou no toque Eu vou chaveando Você do meu lado, com baseado, bolando, vai Hoje eu tô no toque Hoje eu vou no toque Eu tô chaveando Você do meu lado, com baseado, bolando Hoje eu tô no toque Eu tô chaveando Você do meu lado, com baseado, bolando Soca, soca Então vai, soca, roda Soca Soca, soca, soca no bubu Então vai, soca, soca no bubu Então vai, soca no bubu Daquele jeito Amor, porque você me trata assim Apenas quero te fazer Siga no Instagram Dubbaixo Oficial Mais viver Ainda lembro daqueles momentos Até hoje está no pensamento Amor me dá uma segunda chance Você melhor de hoje em diante Você não pode ter me esquecido assim Ainda sinto você aqui dentro de mim A nossa paixão não é como antes Mas ainda é forte o bastante Para ter você comigo Tendo você estou no paraíso Eu olho pro céu e vejo a nuvem passando As estrelas me dizem que estou te amando Eu acho que sou muito novo pra amar Mas a idade não importa quando você gostar de alguém E como eu gosto e essa pessoa por mim tem desgosto Ela não me quer e não me gosta mais E o que é mais é que correr atrás De alguém que me dê muito valor Eu gosto de mim do jeitinho que eu sou Eu passo por ela e não dá pra aguentar O coração bate forte e eu começo a chorar Amor, estou arrasado Sou o Japãozinho e estou apaixonado Amor, estou arrasado Sou o Japãozinho e estou apaixonado Amor, estou arrasado Sou o Japãozinho e estou apaixonado Você gostar de mim e não quer ficar dizendo Fica aguardando, sofrendo por dentro Eu canto esse rap e é do solitário Mas no pensamento eu guardo seu retrato Quando vou dormir o sol veio você Já pensei até mesmo em morrer Morena linda, toda deslumbrante O seu vale marca um diamante Não sei se eu vou aguentar Não dá pra botar o trem em seu lugar Não faça isso com meu coração Ele está sofrendo de paixão E na porta batirão E eu entrei em um desespero Abri a porta e não deu pra aguentar Era quem era ela pedindo pra volta Pedindo pra volta Eu e a nozinha da cajueira Meu patrão Amor, não vem Você pode até me bloquear Mas não vai me esquecer O tempo vai passar E eu vou te dizer Lembrar daquela noite do rolê que a gente deu Foi lindo tudo o que aconteceu No banco de trás do carro A gente fez amor Aquela sentada foi o que me conquistou No banco de trás do carro A gente fez amor Aquela sentada foi o que me conquistou Volte amor Por favor Desbloqueia meu contato Que o boyzinho se apaixonou Volte amor Por favor Desbloqueia meu contato Que o boyzinho se apaixonou DJ Style E você pode até me bloquear Mas não vai me esquecer O tempo vai passar E eu vou te dizer Lembrar daquela noite do rolê que a gente deu Foi lindo tudo o que aconteceu No banco de trás do carro A gente fez amor Aquela sentada foi o que me conquistou No banco de trás do carro A gente fez amor Aquela sentada foi o que me conquistou Volte amor Por favor Desbloqueia meu contato Que o boyzinho se apaixonou Volte amor Sigam no Instagram Dumb Baixo E baixo oficial Volte amor Por favor Desbloqueia meu contato Que o boyzinho se apaixonou Eu disse Volte amor Volta por favor Desbloqueia o japonzinho Que o boyzinho se apaixonou Aqui eu vim jeito É o japonzinho da caixa O bravo dos paredes Que drago atualizando É bravo do vitor E aí ücke Dânia Alquim fica bebê Que a ebade E ela já tem como a de enganar E já fez muito cara se humilhar Quando ela não consegue superar E não esquece aquela sentada Que ela tem que ninguém mais Faz como ela Te conquistar e te loja Sigam no Instagram Up e baixo Oficial Eu sou bandida mesmo E faço gostoso Se eu sentar uma vez Tu vai querer de novo Eu certo, eu subo Eu penso gostoso Se tu se apaixonar Vai ter que engolir o choro Eu sou bandida mesmo E faço gostoso Se eu sentar uma vez Tu vai querer de novo Eu certo, eu subo Eu penso gostoso Se tu se apaixonar Vai ter que engolir o choro Eu certo, eu subo Eu penso gostoso Se tu se apaixonar Vai ter que engolir o choro Eu sou bandida mesmo Eu sou bandida mesmo Eu sou bandida mesmo Ela já tem como a de enganar E já fez com o cara se humilhar Quando ela não consegue superar E não esquece aquela sentada E ela tem que ninguém mais Faz como ela Te conquistar e te loja E é o hobby dela De fazer pegador Virar o cego Ela Vai Eu sou bandida mesmo E faço gostoso Se eu sentar uma vez Tu vai querer de novo Eu certo, eu subo Eu penso gostoso Se tu se apaixonar Vai ter que engolir o choro Eu sou bandida mesmo E faço gostoso Se eu sentar uma vez Tu vai querer de novo Eu certo, eu subo Eu penso gostoso Se tu se apaixonar Vai ter que engolir o choro Eu certo, eu subo Eu penso gostoso Se tu se apaixonar Vai ter que engolir o choro Ah, ah, ah É o jovem do choro É o jovem do choro É o fofo 1, 2, 3, 3 É a Daniel John Vai tocar no paredão Galera do som automotivo O seu canal de música no YouTube Quando eu vi aquela muda passando na minha frente Viajei no movimento Na hora a minha mente passa porra de repente Imagina tudo dentro Tudo dentro da loucura Tu deve ser a cura Porque vai no sofrimento Tu não tem pra escurar Nem já dizia a cura Vai no meu coração Siga-me no Instagram Dumb Baixo Oficial Vá por Vá por Vá por do Malvadão Ela manda beijo Pascarão De 4, de 4 De 10 Vai com o cabo No meu coração Entra a viagem de avião Não precisa Vá por Vá por do Malvadão Ela manda beijo Pascarão De 4, de 4 De 10 Vai com o cabo No meu coração Quando eu viajei no tempo Quando eu vi meu celular Tava com um papo de porcento Tentei te ligar Me conectar Você merca a mentira Que eu invento Daqui a pouco eu cheguei em casa Se a gente tiver fria Tu deixa que eu esquento Vou passar na tua casa Pra dar um juro na tia Tudo a 100% Viajei com ela Fumando um balão Me senti em outra dimensão Coisa linda Não machuca o meu coração Uh Os caras do crime São malvadão Vá por Vá por na direção Vá por Vá por no cipicão Uh Deixa ela passar Em câmera lenta Até vagabundo se orienta Usa calçadão Aí todo mundo comenta O tempero dela tem pimenta Eu tudo respeito O que no maribona Te mordeu Essa bunda de fermenta Na hora a minha mente Pesucuta que pariu Que maluco marolento Tudo dentro da loucura Tu deve ser a cura Pelo mais do sofrimento Tu não tem frescura Nem deve ser a pura Mas ninguém é puro mesmo Então viaja de abrilão Eu só preciso Pó pressão Vá por Vá por no malvadão Uh Ela joga peso Pascarão De 4 de 4 Que tesão Vai com calma Meu coração Uh Ela diz que tesão Tem crime De que meu gosto Eu não me define Vou botar na blusa De time Com corte em bala O bigode define Coitaria pro teu caminhão Cripe de cansa Do Cesarão Vá por Vá por Do Alvadão Uh Deixa eu te beijar Em câmera lenta O governador Basta a passagem Que meu moço não aguenta Usa calçadão Você posta a foto O povo comenta O tempero dela tem pimenta Deixa eu te beijar Em câmera lenta O governador Bocha a passagem Que meu moço não aguenta Usa do calçadão Você posta a foto O povo comenta O tempero dela tem pimenta O tempero dela tem pimenta O tempero dela tem pimenta Sigam no Instagram Dabbaixo Oficial Pra dominar O minuto O erro do ficante É dormir de conchinha E acordar agarradinho No outro dia E ficar pro café Tem hoje alguém? Pois é Trocar balada Pra ficar contigo Perigo Churrasco com a família No domingo É risco Pra quem tá ficando Quando o status De solteiro Tá com o cara Que tá namorando Você me ilude De um jeito tão fofo A gente dá certo Sem ser um do outro Meu coração Se fazendo de dois Quase se apaixonando De novo De novo O original O original Mago de ver no Deus Troca Balada Balada Pra ficar contigo Perigo Churrasco Pra família No domingo É risco Meu coração Meu coração Se fazendo de dois Quase se apaixonando De novo De novo Você me ilude De um jeito tão fofo A gente dá certo Sem ser um do outro Meu coração Se fazendo de dois Quase se apaixonando De novo De novo Você me ilude De um jeito tão fofo A gente dá certo Sem ser um do outro Meu coração Se fazendo de dois Quase se apaixonando De novo De novo Você me ilude De um jeito tão fofo A gente dá certo Sem ser um do outro Meu coração Se fazendo de dois Quase se apaixonando De novo De novo Já é maquete Vai com o dezena O original Na casa Meu Deus É minha cidade Márcia Felipe Eu te avisei Que a Márcia Não tem sentimento Eu te avisei Que a Dani Também não tem sentimento Eu vou sentar No teu colinho Vou fazer com carinho Tu vai achar gostoso Vou sussurrar No teu ouvido Te deixar envolvido Tu vai querer de novo Tu mandou sentar E a Dani Tu mandou sentar E a Márcia Eu vou sentar Vou sentar Vou sentar É só uma picadinha Pra você se apaixonar Eu vou sentar 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 É só uma picadinha Pra você se apaixonar É minha cidade Não é um pouco Márcia Felipe Sigam no Instagram Dubbaixo Oficial Eu te avisei Que a Dani Não tem sentimento Eu te avisei Que a Márcia Não tem sentimento Eu vou sentar Eu vou sentar No teu colinho Vou fazer gostosinho Tu vai achar gostoso Vou sussurrar No teu ouvido Te deixar envolvido Tu vai querer de novo Tu mandou sentar Tu mandou sentar E a Márcia Tu mandou sentar E a Dani Eu vou sentar 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 É só uma picadinha Pra você se apaixonar Eu vou sentar Vou sentar Vou sentar É só uma picadinha Pra você se apaixonar Eu vou sentar 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 É só uma picadinha Pra você se apaixonar Eu vou sentar Você tá Você tá É só uma picadinha Pra você se apaixonar Galera do som Automotivo O seu canal de música No YouTube Sigam no Instagram Dabbaixo Oficial Eu descobri Uma chavinha Que abre o coração Dessa novinha Eu descobri Uma chavinha E abre o coração Dessa novinha Calma amor Vai chegar Se liga aí Na tela do celular Calma amor Vai chegar Se liga aí Na tela do celular Chama Ai Pai mete o pix Que eu fico apaixonado Pai mete o pix Que eu fico apaixonado Pai mete o pix Que eu fico apaixonado Toma Toma Mais semana Mais aumenta Minha sentada Pai mete o pix Que eu fico apaixonado Pai mete o pix Que eu fico apaixonado Eu descobri uma chavinha Que abre o coração dessa novinha Eu descobri uma chavinha Que abre o coração dessa novinha Pai, mete o pix que eu fico apaixonada Pai, mete o pix que eu fico apaixonada Quanto mais cê manda, mais aumenta minha sentada É entilando é a sensação pra bater no paredão Bata, bata, bata no paredão Isso é uma banda, é Bata, bata, bata Praja na pegada do papai Chega meu vaqueiro, tá sígio do acordeon Alô, 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 avisa que o guardi chegou, viu? Foi faz e depois Dá um beijo, veste a roupa e vaza Quem de nós dois Tem menos vergonha na cara Olha, tu nunca ligou pra saber como foi o meu dia Eu nunca liguei pra você pra dizer Tá bem, você me manda, eu vou e eu te dito Vem, 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 vem que hoje vem Tu só me liga pra fazer amor Só me liga pra fazer amor Só me liga pra fazer amor Porque sabe que eu vou Porque sabe que eu vou Ah, porque a namara chegou Vai, teu vaqueiro Bata, bata, bata Paredão Paredão, diferente dos iguais, viu? E aí? Tu nunca ligou pra saber como foi o meu dia Eu nunca liguei pra você pra saber se tá bem Você me manda, eu vou e eu te dito Vem, você me manda, eu vou e eu te dito Vem, vem, vem que hoje tem Tu só me liga pra fazer amor Só me liga pra fazer amor Porque sabe que eu vou Porque sabe que eu vou Tu só me liga pra fazer amor Só me liga pra fazer amor Porque sabe que eu vou Porque sabe que eu vou Abre que o Tarcísio chegou É pra tocar no piso É pra tocar no paredão Chama no piso Até a namara chegou Isso é o Natanzinho Quando você pediu pra terminar Quase que eu disse até Sigam no Instagram Dub baixo Oficial Aí foi o suficiente pra inventar Eu tô solteiro Eu vou beijar primeiro O suficiente pra inventar E eu sou o perfeito maluco Eu vou beijar primeiro E perguntar o nome depois Alô, Marcelinazinho Insta, Vídeos Minha amiga Mara Um beijo pra você, tá bom? Faguinha, licença Sigam no Instagram Dub baixo Oficial Tu acha que eu sou o seu lanchinho Vinte e quatro horas E tu dá um toque no celular Eu paro na tua porta De madrugada, de noite, de dia Tu tá pensando que eu tô facinho Parabéns Acertou, minha resposta é sim DJ Style Pai amor Me chama, me ilude Quanto mais tu pisa Mas eu viro um grude Pai amor Me chama, me ilude Que eu chego ligeirinho Gostosinho Tipo e fude Pai amor Me chama, me ilude Quanto mais tu pisa Mas eu viro um grude Pai amor Me chama, me ilude Que eu chego ligeirinho Gostosinho Tipo e fude Tu acha que eu sou o seu lanchinho Vinte e quatro horas E tu dá um toque no celular E tu dá um toque no celular Eu paro na tua porta De madrugada, de noite, de dia Tu tá pensando que eu tô facinho Parabéns Siga no Instagram Doce Baixo Oficial Pai amor Me chama, me ilude Quanto mais tu pisa Mas eu viro um grude Pai amor Me chama, me ilude Que eu chego ligeirinho Gostosinho Tipo e fude Pai amor Me chama, me ilude Quanto mais tu pisa Mas eu viro um grude Pai amor Me chama, me ilude Que eu chego ligeirinho Gostosinho te vai fugir O que você parou de me ver? Sigam no Instagram Dubbaixo Oficial Galera do Som Automotivo O seu canal de música no YouTube Entra depressa pra ninguém te ver O nosso tempo é contado Não temos tempo a perder DJ Style Eu sei que seu pedido está no love escondido Por isso meu perfume é igual do seu marido Pra ele não desconfiar que você tá comigo Ou fala que vai pro salão Bata sua unha de gel Aí tu me liga, eu passo, eu te pego Levo pro motel Eu falo que vai pro salão Fazer extensão de cílios Vai ser duas horas de olho Virando, fazendo comigo Amor gostoso, perigoso, proibido Eu dá só um toque que eu vou me tocar Conta meia hora e me encontra Meu carro vai tá naquele lugar Entra depressa pra ninguém te ver O nosso tempo é contado Não temos tempo a perder Eu sei que seu feitinho está no love escondido Por isso meu perfume é igual do seu marido Fazendo comigo Parei na distribuidor Parei na distribuidora Comprei duas long neck antes do rolê DJ Style E cê não viu foi nada Chegou na reboada Cê veja ela vira vidas Ela chamava Princesinha delicada Ninguém dá nada Nós bebemos 20 litrão E ainda dá show no colchão Princesinha delicada Ninguém dá nada Nós bebemos 20 litrão E ainda dá show no colchão E ainda dá show no colchão Eu fui querendo impressionar Me impressionei Eu fui querendo só pegar Me ar peguei Princesinha É Paulo Pires Coração Sigam no Instagram Dabbaixo Oficial Quem já gostei de cara dela Entrou no carro Deu papo Quero amanhecer Parei na distribuidora Comprei duas long neck antes do rolê E cê não viu foi nada Chegou na reboada Cê veja ela vira vidas Ela chamava Princesinha delicada Ninguém dá nada Nós bebemos 20 litrão E ainda dá show no colchão Princesinha delicada Ninguém dá nada Nós bebemos 20 litrão E ainda dá show no colchão Eu fui querendo impressionar Me impressionei Eu fui querendo só pegar Me ar peguei Ei, 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 ei Princesinha, delicada, ninguém dá nada Mas deve 20 litrão E ainda dá show no colchão Princesinha Sigam no Instagram Dubbaixo Oficial Foi grande a paixão que senti Queria tanto com você ser feliz Mas depois você me abandonou E não deu valor o nosso amor Só restou saudade e solidão E tristeza no meu coração Sei que um dia vai se arrepender E vai ser tarde demais pra você Vou te esquecer Eu não quero mais pensar Em ficar com você Vou te esquecer Eu não quero mais pensar Quem amava DJ Styli E serve tu ferras Foi grande a paixão que senti Queria tanto com você ser feliz Mas depois você me abandonou E não deu valor o nosso amor Só restou saudade e solidão E tristeza no meu coração E tristeza no meu coração Sei que um dia vai se arrepender E vai ser feliz E vai ser tarde demais pra você Eu não deu valor o nosso amor Eu não quero mais pensar Eu não quero mais pensar Eu não quero mais pensar Em ficar com você Eu não quero mais pensar Eu não quero mais pensar Em amar você E sabe tu és E sabe tu és E sabe tu és Sigam no Instagram Tubbaixo Oficial Oficial. 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 Galera do Som Automotivo. O seu canal de música no YouTube. É só o básico, o suficiente, para te levar ao galo, é só o básico, nem lindo demais, para casar vergonha, para casar vergonha, só o básico, só o básico, só o básico. Delícia, só o básico, só o básico, só o básico, só o básico, porra o que eu vou fazer, nem lindo demais, nem velho demais. Não só o básico, só o básico, Euros, o suficiente para eu ser alorado. Só o básico, 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 não só o te convocando nem знаете que me fez, é só o básico, nesse tempo eu não o cacete, só um básico. Sigam no Instagram Dubbaixo Oficial Eu tava no forró e bati com uma novinha Toda desnubrante e a cara de safadinha, aquele olha cativante que te deixa oriçado Essa deusa é problema, mas eu quero do meu lado. Cheguei no vento dela com atitude e desejo A química bateu e logo saiu, beijou que não brinco em serviço Só fiz um convite, ela falou É papo Toma, toma, tapa, tapa, sentada Só voltada na malvada que me deixa com tesão Ela descia, ela sentava no que toda Era solapada, empina essa bunda, joga pra mim Eu olhava a safada, não vou resistir Toma, toma, tapa, tapa, sentada Só voltada na malvada que me deixa com tesão Ela descia, ela sentava no que toda Era solapada, empina essa bunda, joga pra mim Pelando a safada, não vou resistir Mas o sucesso do vitinho Imperador É um novo sol de paredão Eu tava no cor, me bati com uma novinha Toda desnubrante e a cara de safadinha Aquele olha cativante que te deixa oriçado Essa deusa é problema, mas eu quero do meu lado Cheguei no ouvido dela com atitude e desejo A que me cabateu e logo saí um beijo Eu que não brinco sem desciação Daba em baixo, um beijo e baixo Oficial E ela sentava no que toda Era solapada, empina essa bunda Joga pra mim Pelando a safada, não vou resistir Repo, vapo, toma, toma, tapa, tapa Sentada, sol botada na malvada E me deixa com tesão Ela descia, ela sentava a noite toda, era solapada, enfia nessa bunda, joga pra mim, velha safada, não vou resistir Tapa o papo, toma, toma, tapa, tapa sentada Só botada na mão, vaga de mim, deixa com a tezão Ela descia, ela sentava, lide toda, ela solapada Enfim essa bunda, joga pra mim, olha, safada, não vou resistir É mais uma que vai ficar no seu subconsciente Sigam no Instagram, dubbaixo, baixo, oficial É diferente dos barcos Alô, preciso falar com você Vou dar o braço a torcer Mas eu preciso te dizer Foi depois que a gente se conheceu E a nossa energia bateu Será que é presente de Deus? Logo eu, que nunca foi de me amarrar Agora tô falando em namorar Mas acho que queimei minha língua Quem diria Vamos viver esse momento Não deixe esfriar, vem correndo Vamos ser felizes Olha, não perde tempo Em pouco tempo já tem sete metros A Yen ainda tá se conhecendo Olha que vem ser feliz Não perde tempo Não perde tempo Em pouco tempo já tem sentimento A Yen ainda tá se conhecendo Olha que vem ser feliz Olha que não perde tempo Não perde tempo DJ Guga tá Isso não é cojão É diferente dos barcos Alô, preciso falar com você Vou dar o braço a torcer Mas eu preciso te dizer Foi depois que a gente se conheceu E a nossa energia bateu Será que é presente de Deus? Aí, coitinho Aí, coitinho Logo eu, que nunca foi de me amarrar Agora tô falando em namorar Mas acho que queimei minha língua Quem diria Vamos viver esse momento Não deixe esfriar, vem correndo Vamos ser felizes Olha, não perde tempo Em pouco tempo já tem sete metros A Yen ainda tá se conhecendo Vem, 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 vem Vem ser feliz Não perde tempo Não perde tempo Em pouco tempo já tem sete metros A Yen ainda tá se conhecendo Olha que vem ser feliz Olha que não perde tempo Não perde tempo DJ Guga tá Isso não é cojão É diferente dos barcos Ah, 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 ah BIS! Chama no piseiro Ao piseiro apaixonado do Guga Serra assim o papo O cristão dessa lança Sigam no Instagram Dubbaixo Oficial Tu sabe que quando eu te pego Erra é certo Prazer é fatal Na cama não tem mistério Tossa intimidade Amor sou real Não rola com esse pivete Tudo nota 7 Não te satisfaz Olha tentando achar um desenho Como eu sou que não é capaz Tu pode até procurar Você não vai encontrar Em outro Então para de reclamar Se ele não te faz de medo Se ele não te faz bom Eu vou até fora baixo Troca de macho 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 Se não achar Pode ninguém Resolva fácil Resolva isso Muito fácil Alô, Christian Baird É macio, sensação O brabo do paredão Chama a sensação Chega, cantaça comigo, meu parceiro Pode até procurar Você não vai encontrar Em outro Então para de reclamar Se ele não te faz de medo Se ele não te faz bom Eu vou até fora baixo Sigam no Instagram Dumb Baixo Oficial Se ele não te faz bom Eu vou até fora baixo Troca de macho Troca de macho Troca de macho Se ele não te faz de medo Ele não faz bom Eu vou até fora baixo Troca de macho Troca de macho Troca de macho Se ele não te faz de medo Você não aprendeu Não foi filho Se ele não te faz bom Aí, aí Eu disse Troca de macho Troca de macho Troca de macho Se não achar Eu irmãozinho Resolva assim Tome, 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 tome É mais uma do foveiro Mas sim a sensação É outra rua do paredão Já é mais um papai O som do suor e dói Galera do som automotivo O seu canal de música no YouTube Eu sei que você tá sofrendo Porque a gente terminou Sigam no Instagram Tome, baixa, 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 baixa Oficial Eu sei E tu pensar na gente Quando você vai dormir E eu Tô nem aí E continua descendo até o chão Com outras amigas na frente do paredão Pra chamar minha atenção Mas tu não me engana não Tá tristinha, com saudade da minha fodinha Tá tristinha, quer de novo uma sentadinha, bebê Tá tristinha, com saudade da minha fodinha Tá tristinha, quer de novo uma sentadinha, bebê Evite o imperador, tem mais um amor Solta o som aí, DJ, história original do Tocantins Eu sei que você tá sofrendo com o que a gente terminou E eu, eu nem tô Eu sei que tu pensa na gente quando você vai dormir E eu, tô nem aí E continua descendo até o chão Com outras amigas na frente do paredão Pra chamar minha atenção Mas tu não me engana não Tá tristinha, com saudade da minha fodinha Tá tristinha, quer de novo uma sentadinha, bebê Tá tristinha, com saudade da minha fodinha Tá tristinha, quer de novo uma sentadinha, bebê Tá tristinha, com saudade da minha fodinha Tá tristinha, quer de novo uma sentadinha, bebê Tá tristinha, com saudade da minha fodinha Tá tristinha, quer de novo uma sentadinha, bebê É, 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 é vitinho É mais uma dúvida É, 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 é Não tem estresse, é só amor e carinho E ela me deixa fraco, é só lingerie Invisto todo meu dinheiro aí nesse trenzinho Só que tenho, porém, nessa situação A conta vem alta no pix, as gaias batem no chão Mas não tô nem ligando pra essas traição Solta o som aí, DJ Stale original do Tocantins O cachorro avante da pira e a safada na cama Me usa, me engana Finge que me ama, eu vou acreditar Tu finge que me ama, eu vou acreditar Como esse teu jeito, bandido, ladrão Açúcar de mão, amada, coração ficou no chão Sem essas flores, teu espinho, eu quero é me furar No teu golpe, vou me afogar, bebê E segue-te um imperador Eu não vi o som de paredão É o piseiro do século XXI Tá diferente demais Se a parede fosse flow, eu morava no jardim Como ela não tem estresse, é só amor e carinho E ela me deixa fraco com essa lingerie Invisto todo meu dinheiro aí nesse trenzinho Só que tem um porém nessa situação A conta é alta no pix, as gaiaba aqui no chão Mas não tô nem ligando pra essas traição O que eu quero mesmo é teu chazão do bom O cachorro avante da pira e a safada na cama Me usa, me engana, finge que me ama, eu vou acreditar Finge que me ama, eu vou acreditar Tu finge que me ama, eu vou acreditar Como esse teu chato bandido latrão Minha soltou de mão, amada, coração Ficou no chão, se nessas flores tem espinho Eu quero é me furar Com você quero ficar, bebê Jamais esqueçam esse ditado Se a parede fosse flow, eu morava no jardim E nunca mais saia de lá Vem correr nesse sapadão E aí se dá nem Sigam no Instagram Tab Baixo Oficial Ai que saudade de um piseiro De tomar cachaça De rolar o desante De um sonho de mal Quando eu ligo o paredão Bota a mão no chão Eu quero ver novinha na frente do paredão Ai que saudade de um piseiro De tomar cachaça De rolar o desante De um sonho de mal E quando eu ligo o paredão Bota a mão no chão Eu quero ver novinha na frente do paredão Solta o som aí, DJs Da origina do Tocantins É que eu tô com saudade É que eu tô com saudade Foi parede, era do caralho E deixei de vontade Eu fico sem Eu sempre vou de novo Eu fico sem A daninha vai de novo Eu fico sem Eu sempre vou de novo Eu fico sem Eu sempre vou de novo Safadão, Renanzinho, Pressão e MC Dani Por dois Eita Vai safadão Ai que saudade de um piseiro De tomar cachaça De rolar o desante De um sonho de mal E quando eu ligo o paredão Bota a mão no chão Eu quero ver novinha na frente do paredão Ai que saudade do piseiro De tomar cachaça De rolar o desante De um sonho de mal E quando eu ligo o paredão Eu bota a mão no chão Eu quero ver novinha na frente do paredão Dumb Baixo Oficial Eu sempre vou de novo Eu fico sem Eu sempre vou de novo Eu fico sem A daninha vai de novo Eu fico sem Eu sempre vou de novo Eu fico sem Eu sempre vou de novo Renanzinho, Pressão Safadão É me citar, hein Que chorou pro mundo, papai É me citar, hein Eu sempre vou de novo Isso é feliz Tem amores na vida que não são pra vida Nesse caso eu e você somos a prova viva Tem começos que o fim nem passa na cabeça Até que um belo dia, esse dia chega Chega a chamar pelo nome que chamo de amor E a boca que fala eu te amo, fala que acabou E o nosso pra sempre, infelizmente, não vingou E até o meu sofrimento E mesmo que saia da sua vida, seja um livramento E apesar de não valer o algo que eu tô bebendo Mesmo que você ligue o foda-se, você segue sendo A maior saudade de todos os tempos Olha aqui a maior saudade de todos os tempos Up baixo, 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 oficial Tem amores na vida que não são pra vida E chama, olha que nesse caso eu e você somos a prova viva Tem, 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 tem começo que o fim nem passa na cabeça Olha que até um belo, um belo dia Esse dia chega Chega chamando pelo nome que chamo de amor E a boca que fala eu te amo, fala que acabou E o nosso pra sempre, infelizmente, não vingou E apesar de não te comover com o meu sofrimento E mesmo que saia da sua vida, seja um livramento E apesar de não valer o algo que eu tô bebendo E mesmo que você ligue o foda-se, você segue sendo A maior saudade de todos os tempos Galera do Som Automotivo O seu canal de música no YouTube A maior saudade de todos os tempos Que curioso A maior saudade de todos os tempos A maior saudade de todos os tempos Tchau, tchau. Tchau, tchau.